Você falou o que? Vai ter que te ver, né? É, vamos lá que eu apliquei, né? Se eu mexo, eu apliquei, tá? Cadê a minha edificação? Quer saber a mim? Não. Tá, vai. Dá que eu apliquei, gente competente. É o que? Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Miserável. Amanhã eu vou chegar no gerente geral do hospital e falar sobre você. Como um médico, você é uma pincelada que você é, uma pessoa fodida. Olá, boa noite. Me chamo o doutor Gilberto Luna, sou atendor de Neurologia, Psiquiatria e Medicina Automolecular. Hoje fui surpreendido com um vídeo de alguém que me filmou ontem de madrugada, sendo que eu estava em um hospital particular em Nova Iguaçu. O que ocorreu foi o seguinte, como o meu centro médico está virando um centro hospitalar, tem todas as especialidades médicas, a odontologia está fluindo, centro cirúrgico também. E não imaginávamos que fosse chegar a esse ponto, todos os funcionários e eu fomos comemorar ontem. Como qualquer ser humano comum, como qualquer ser humano comum, que comemora quando está feliz. Então, alguns funcionários beberam cerveja, outros vinho e eu sou amante do vinho, gosto muito de vinho. Então, eu ontem excedi na quantidade de vinho e fui buscar atendimento para hidratação num hospital. Chegando lá, como estava alterado pelo volume de vinho que eu tomei, com certeza fui incorreto em exagerar, mas a felicidade acabou me controlando. E acabei mencionando, referindo palavras que não são palavras adequadas a uma funcionária, que eu realmente não conheço nem lembro. Então, eu venho de pronto pedir desculpa a esta funcionária e a classe da enfermagem. Eu só tenho amor à enfermagem, amor a todos os outros indivíduos que ajudam os médicos, que estão juntos com os médicos. Médicos sozinhos não conseguem fazer nada. Na verdade, eu tenho um grande amor à enfermagem. Sem eles eu não seria nada. Não tem como um médico conseguir fazer nada sem enfermagem. Então, ontem eu me excedi um pouco ao beber o vinho e cometi esse erro. E hoje estão me crucificando na internet, dizendo que o médico fez um maltrato à enfermeira. Não, naquele momento eu não era médico. Naquele momento eu era o Gilberto Pessoa. Eu não sou médico 24 horas, assim como nenhum juiz é juiz 24 horas, nenhum delegado é delegado 24 horas, nenhum enfermeiro é pedreiro 24 horas, nenhum pedreiro é pedreiro 24 horas, nenhuma professora é professora 24 horas. Nós temos o nosso lado pessoal e eu também tenho. Eu cometi um erro, assim como todos nós cometemos erros e pecados. Venho pedir desculpa aos meus pacientes, em primeiro lugar, que têm uma confiança absurda em mim, e pedir desculpa a qualquer pessoa que esteja assistindo pelo meu ato de falta de educação, pelo fato de ter feito alibação alcoólica. Alibação alcoólica na medicina é quando a pessoa bebe mais do que deveria. Foi o que aconteceu comigo. Eu jamais destrataria uma funcionária. E aconteceu aquele fato, infelizmente, e termino aqui pedindo novamente desculpa a essa funcionária, toda a classe da enfermagem e todos aqueles que se sentiram agredidos. Peço desculpas, peço a vocês que conheçam um pouco mais do meu lado profissional e do meu lado pessoal também, e para depois, se quiserem julgar, que julguem. Eu não costumo julgar ninguém. Foi assim que está na Bíblia. Não julgueis para que não seja julgado. Então, eu não julgo ninguém. Mas, se quiserem me julgar, fiquem à vontade. Mas, antes disso, com um erro meu, conheçam o meu passado, conheçam a minha história. Antes disso, tá bom? Eu mando um grande abraço para todos, principalmente aos meus pacientes e aos meus funcionários. Eles, sim, me conhecem. E agora vocês estão começando a me conhecer. Uma boa noite. São agora 7h43 do dia 20 de fevereiro de 2020. Estou aqui, acabei de atender todos os meus pacientes na minha clínica, no Centro Médico Lúmina. E é esse o horário que eu, geralmente, termino meus atendimentos. Minha vida é uma rotina de trabalho. Então, fica aí o meu pedido de desculpa, meu abraço aos meus pacientes e que fico à disposição de qualquer um de vocês para qualquer esclarecimento. Boa noite.